Música Recentemente, a Câmara de Vereadores de Santa Maria sediou a exibição de seis filmes do artista Teixeirinha. Para saber um pouco mais dessa avaliação, de como foi essas exibições, vamos conversar primeiramente com o produtor executivo do Festival de Filmes Teixeirinho, Carlos Peralta. Carlos, tudo bem? Como é que surgiu essa ideia, objetivamente, de, depois de tanto tempo, fazer uma nova sessão com alguns filmes do Teixeirinho? Boa tarde, boa tarde para a Câmara da TV. Bom, esse processo começou há três anos atrás, quando eu, juntamente com um colega, visitamos a Teixeirinha Produções, já pensando em propor a produção de um documentário. E aí, no meio da conversa, a Margarete Teixeira, filha do Teixeirinho, atual gestora, disse assim, não, o pai produziu 12 filmes, e eu digo, 12 filmes? E nunca foi exibido um festival? Não, nós temos a licença só de 10 filmes, tem o Coração de Luto, que não é nosso, mais o filme Motorista e Limites. Eu digo, por que a gente não cria um festival? E ela topou a ideia, a gente foi conversando, desenvolvendo o projeto. E chegamos a desenvolver o projeto, e estávamos prontos para lançar em março, abril de 2020. E aí veio a pandemia. A pandemia parou-se dois anos. Foi ruim por um lado, mas, por outro, a gente pôde aprimorar o festival, evoluir, ajustar ele para o que a gente queria fazer dentro do atual modelo, que é um festival itinerante. A princípio, nós tínhamos pensado em exibir na sala de cinema, depois desistimos. Houve um pedido da Margarete que não houvesse cobrança de ingresso, foi feito isso. Então, a gente criou o festival nesse formato de exibição itinerante. Então, nós escolhemos de uma maneira, já que fazia mais de 40 anos que esses filmes não eram exibidos, e nós tínhamos um material muito bom, que eram todos os filmes remasterizados. Eu licenciei o Coração de Luto, com a RBS e o Museu do Trabalho, e o Motorista Sem Limites, com uma outra produtora. E aí eu compus e estruturei o Festival de Filmes Teixeirinha. Eu já trabalho com cinema há 30 anos, já produzi muitos filmes, já distribuí, já exibi, então, tenho um know-how suficiente para entender o que a gente queria. E qual a avaliação dessas seis exibições que ocorreram recentemente aqui em Santa Maria? Qual a avaliação de público, da atividade? Qual a sua avaliação? Eu diria o seguinte, que é até agora a melhor exibição que teve do festival. A melhor cidade, em termos de público, em termos de receptividade, em termos de comunicação, em termos de informação, é anúncio junto ao público, e também, de uma maneira muito calorosa, a câmera nos recebendo um espaço que é público, que é o espaço do povo, e isso é muito representativo. Porque Teixeirinha sempre foi popular. Então, a Casa do Povo ofereceu o seu espaço e o resultado foi além do que a gente esperava. Mas, com certeza, mais de 400 espectadores em seis exibições. Hoje, o cinema está voltando com 10, 12 pessoas, nós tivemos uma média de 65, 70 pessoas por sessão. Com exceção do primeiro dia que estava chovendo, estava frio, teve um dia que teve pouco, mas outros, casa lotada, quase 100 espectadores. Isso é um número fantástico, que nos deixa muito felizes, satisfeitíssimos com os resultados. Realmente, absolutamente impressionante. E quais são agora as próximas cidades que vão receber o festival? Já tem essa programação? Temos. Nós temos já várias cidades. Na verdade, a gente tem uma contratação de 40 municípios. As próximas cidades são Dois Irmãos, Vacaria, Gravataí, temos Santa Maria, Desculpe, Além de Vacaria, Gravataí, Caxias do Sul, tem Canoas, e agora não me lembro de cabeça, mas, semanalmente, vai estar tendo de dois a três municípios exibindo. E aqui em Santa Maria, a gente ficou muito impressionado que o calor das pessoas, vendo aqueles filmes remasterizados, com uma qualidade impressionante, de estarem felizes, porque não é em DVD, não é em VHS, não é em YouTube, não é nada disso, é cinema mesmo. E isso dá um outro caráter para o festival, mostra a qualidade dele e que o público vai assistir filmes de alta qualidade. E também é importante a gente encerrar com um filme que, para nós, é muito importante, que é o Coração de Luto. O Coração de Luto, esse ano, faz 55 anos que foi lançado comercialmente. Na época, ele fez 10 milhões de espectadores, foi exibido em toda a América Latina, um recorde assim. E é um filme preto e branco, mas ele é um filme que, dentro do cinema brasileiro, é um dos mais importantes e relevantes. Está certo. Carlos Peralta, muito obrigado, viu, pela participação e pelo festival. Muito obrigado. Vamos conversar agora com o presidente da Câmara de Vereadores, o vereador Valdir Oliveira, para também destacar um pouco da sua avaliação do festival. A Câmara abrindo as portas para apresentar ao público, Teixeirinha, que é um ícone da cultura gaúcha, não é, vereador? Com certeza, nós, quando fomos procurados pelo Carlos Peralta, pela produtora, de que pudéssemos viabilizar a exibição desses filmes aqui na Câmara, não pensamos muito. Nós acolhemos, levamos a ideia para a nossa mesa diretora, para que pudéssemos ter essa ideia colocada em prática. e, como falou o Carlos Peralta, realmente ultrapassou todas as expectativas. Eu, quando estive presente praticamente em todos os filmes, pelo menos na abertura, assisti alguns deles e ver a emoção das pessoas assistindo o filme, inclusive na primeira sessão de sexta-feira, quando aqui vieram os idosos lá do Laritajiba, saindo emocionados há tanto tempo, não tinham contato, inclusive, com o mundo externo, vir até a Câmara para assistir esse filme e todas as sessões realmente com um público maravilhoso. E nós, do Poder Legislativo, ficamos tão focados nessas questões mais... É uma casa de debate político, mas também é uma casa que pode muito bem dar esses espaços para a nossa cultura. E o Teixeirinho é um grande ícone. E, quando temos a oportunidade de trazer para a nossa Casa do Povo, nosso Poder Legislativo, esta cultura, resgatando essa história e mostrando com grande qualidade esses filmes, realmente é um grande presente que nós recebemos. Um presente que Santa Maria recebeu. Inclusive, eu já estou buscando apresentar o Carlos Peralta, juntamente com essa produtora, para o prefeito Jorge Poço Bom, para quem sabe a cidade também encampar em uma outra oportunidade. Quem sabe fazer um roteiro desse cinema, dos filmes do Teixeirinho itinerante, nos CTGs, nas escolas, nos distritos. Quem sabe abraçar aí, numa semana farropilha, fazer um roteiro com esses filmes do Teixeirinho, levar ele até mais próximo das pessoas. Eu estarei conversando com o prefeito, buscando sensibilizá-lo, para que possamos reforçar, fortalecer ele ainda mais. Porque o festival são 12 filmes do Teixeirinho. Nós apresentamos seis. Quem sabe nós possamos apresentar novamente esses seis, apresentar esses que ainda não foram apresentados aqui, juntamente com a prefeitura, também abraçando e se envolvendo nessa ideia. Está certo, vereador. Muito obrigado, presidente. Eu que agradeço. Um grande abraço. E Santa Maria agradece-se presente que recebemos da produtora e que trouxe esse cinema de graça para as pessoas, principalmente, que têm mais dificuldade de acessar a cultura. Muito obrigado. Conversamos, então, com Carlos Peralta, produtor do Festival de Filmes Teixeirinho, e também com o presidente da casa, o vereador Valdir Oliveira, sobre a recente exibição de seis filmes do artista gaúcho, que ocorreu há pouco aqui em Santa Maria e foi sediado aqui pela Câmara de Vereadores de Santa Maria. Siga acompanhando a nossa programação através do nosso site, através das redes sociais e através do canal aberto 18.2. TV Câmara, a tela da cidadania. E aí E aí E aí Obrigado.